que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto apertando o comando registrar presença e posicionando a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o programa Decentra Cultura Minas Gerais, como previsto no projeto de lei número 2976-2021, em tramitação nesta casa. Nós vamos passar já para a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, aguardando a chegada de mais membros dessa comissão, para aprovarmos alguns requerimentos que aqui se fazem presente. Já agradecer aqui a presença dos nossos convidados, de uma forma muito especial, também do membro efetivo dessa comissão, presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, deputado Mauro Tramonte. Quero convidar para tomar assento à mesa aqueles que estão presentes aqui. Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura, de Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Também convido Guilherme Fiúza Zenha, que é presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, aqui presente. Convido Andressa Isa Gonçalves, conselheira estadual de Política Cultural de Minas Gerais, pela cadeira de museus e artes visuais. De forma remota, mas também já presente aqui, Tainan Fernandes Araújo Paz, que é conselheiro estadual de Cultura de Minas Gerais, representando a cultura popular. Também, de maneira remota, Ariane Ribeiro, produtora cultural, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC. Franklin Drummond, que é membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva. E a todos, e a todas aqui presentes, nessa tarde, nessa importante audiência, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia de Minas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, Fernandinho. Também quero convidar aqueles que estão no interior, que não puderam estar presentes, que se quiserem mandar suas perguntas, suas considerações, seus comentários, poderão fazê-lo através do nosso chat, dos canais de comunicação da Assembleia de Minas. O Igor está aqui para responder. Também, nossa consultoria, para elaborar possíveis requerimentos. Agradecer demais a presença de cada um, de cada um, daqueles que nos assistem. O deputado Mauro Tramonte, Igor, convidados, era um anseio dessa comissão e um anseio de toda a classe artística, de todos aqueles que são da área da cultura, o que aconteceu na semana passada, semana retrasada, melhor dizendo, que foi o desarquivamento desse projeto tão importante, que não foi apreciado na legislação anterior por conta do que aconteceu aqui no processo de tramitação das leis na Assembleia, quando houve aquele travamento da pauta por conta da discussão do regime de recuperação fiscal. Como acontece com todos os projetos, passa uma legisatura, entra outra, consequentemente, o projeto, ele é arquivado. Nós tentamos, inclusive, dar celeridade para que o mesmo fosse apreciado ainda antes do recesso, mas até mesmo por um entendimento dessa comissão, um entendimento com toda a classe, entendemos por bem, Igor, que era interessante fazermos essa audiência, debatemos com a classe artística, apreciamos o Decentra, que veio com algumas alterações, com algumas mudanças em relação ao que ele trazia na legislatura passada, até pelo que nós recebemos de informação, por algumas orientações da própria Secretaria da Fazenda. Até também para que tivéssemos tempo aqui de entrarmos com as emendas, de consultarmos todas as categorias envolvidas, para que não aconteça, deputado Mauro Tramonte, com o Decentra, o que aconteceu com outras leis, que é o grande desafio dessa comissão, e não tenho dúvida que é o grande desafio, não só da comissão, mas do Conselho Estadual de Cultura, da própria Secretaria, que é promovermos a descentralização dos recursos e oferecemos aos 853 municípios do Estado a possibilidade de que eles tenham o mesmo acesso hoje a recursos de que 35 municípios que praticamente concentram nos últimos anos, são os dados aqui que a gente tem, o pessoal aí que está nos assistindo, vejam só, são dados da Secretaria de Estado de Cultura, 35 municípios concentram atualmente 95% dos recursos na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Os repasses do FEC também estão concentrados em 184 municípios, que acessam praticamente 89% dos recursos disponíveis pelo FEC. Então, é com muita alegria que a gente debate a possibilidade de, na história do nosso Estado, promovermos algo diferente e, consequentemente, permitimos que aquele agente cultural, aquele produtor de cultura, aquela senhorinha, eu sempre cito várias senhorinhas do nosso Vale do Jequionha, que produzem artesanato, possam ter acesso àquilo que o Decentra visa promover. Então, eu queria saber aqui a questão da ordem. Posso. O senhor que sabe. Esse negócio, o senhor que sabe... Estou aqui à sua disposição, doutor. Que bom, então. Então, vamos... Se eu quiser me deixar por último, tem eu... Beleza, então. ...e responde uma vez só. Porque a gente é sempre democrático aqui, Igor. Primeiro, depende da audiência, a gente ouve o governo e essa é uma lei que vem do governo. Depois, os convidados ou em determinadas audiências ouvimos os convidados e deixamos o governo por último. Então, já que você se dispôs a ouvir primeiro, fazer as anotações e depois as considerações, indago ao deputado Mauro Tramontes, se quer fazer uso da palavra no início. Senhor presidente, não. Eu gostaria de ouvir todo mundo aí, dar oportunidade a todos, se tem muita gente para falar e depois, no final, a gente faz algum comentário referente a isso e nós estamos acompanhando também. Obrigado. Então, vamos começar aqui, se me permite, tanto o Guilherme quanto a Andressa, com os nossos convidados que estão de forma virtual. Queria convidar aqui também para compor a nossa mesa Renato Dolabella, Melo, que é advogado, professor, que é especialista aí na área de captação de recursos através das leis de incentivo à cultura que nós temos no país, lei Rouanet e afins. Também registra a presença, a membro efetiva dessa comissão, nossa querida deputada Macaé Evaristo. Convido, então, para as suas considerações, vamos estabelecer um tempo de 10 minutos, pode ser, para cada convidado e aí, ao final, se quiserem fazer o uso da palavra, por mais um tempo a gente pode abrir. Franklin, começar por você, Franklin Drummond, que é membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva, com a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, deputado professor Leito, presidente dessa sessão, deputado Mauro Tramonti, deputada Macaé, muito obrigado por convocar essa audiência com a importância da pauta que nós temos, que é discutir o projeto de lei que substitui a atual legislação que diz respeito ao sistema estadual de cultura. Boa tarde para os companheiros e companheiras que nos assistem, aos companheiros e companheiras da rede estadual de cultura viva, ao Igor, que representa a secretaria, à Janaína, que eu vi também no auditório. Muito obrigado pela presença e escuta de vocês. Eu vou começar a tentar ser muito breve, porque eu fiz algumas observações em vários dos artigos propostos, então eu não sei se eu conseguirei apresentar todos os meus comentários. O primeiro deles, e eu acho que é o mais importante, é o sumiço da política estadual de cultura viva do âmbito do sistema. O artigo primeiro, que é o artigo que titula a lei, antes previa e entendia que o capítulo quarto, que continua sendo mantido, é um dos mais importantes, é um importante capítulo da lei, e por isso é composição do sistema estadual de cultura, ele desaparece no título da lei, que é o artigo primeiro, e isso para nós é muito ruim. Isso é invisibilizar os 280 pontos de cultura em atividade no Estado, as mais de 400 iniciativas que dizem respeito a essa política que já funcionaram ou ainda funcionam no Estado de Minas Gerais. Então, para nós é um prejuízo muito grande dada a importância da política de cultura viva, que inclusive é reconhecida pela própria lei com a manutenção do capítulo quarto. Então, para nós é importante que ela seja mantida no título da lei, no artigo primeiro. Em seguida, nós temos no inciso 14 do artigo primeiro ainda uma definição sobre projeto cultural. A definição que está aí sobre o projeto cultural ela inclui na sua definição a planilha financeira descritiva. No caso dos projetos culturais que são normalmente poderão ser apresentados por comunidades tradicionais e grupos populares, seria importante não ter na definição a planilha financeira descritiva, porque os prêmios não são a serem recebidos, eles não vão ter planilha. A nossa expectativa é essa, já que a comprovação vai ser por objeto que nós temos que nós temos um decreto federal de março desse ano, de maio desse ano, que prevê que os editais de prêmio eles não tenham necessidade de apresentação desse tipo de documento junto com o projeto cultural e nós entendemos também que nos editais de prêmios ainda assim haverá uma apresentação mínima de algum tipo de projeto, mesmo que ele não tenha a planilha financeira descritiva. Então, seria importante melhorar um pouco essa redação ou retirar esse termo, planilha financeira descritiva, porque aí cada edital pode definir, no edital isso pode ficar definido, quais são os documentos que comporão o chamamento público. No artigo sexto, no parágrafo terceiro, nós temos como se dará a composição do CONSEC, os representantes da sociedade civil organizadas serão eleitos para integrar o CONSEC, entre pessoas que desenvolvem atividades artísticas e culturais no Estado, com endereço e residência fixa no Estado, por meio digital público, garantida a designação do candidato mais votado em cada um dos segmentos e regiões e observado o critério de representação dos diferentes segmentos da cultura à representação regionalizada do Conselho previsto no artigo sexto. Nós entendemos que deve ser inserido no artigo no parágrafo sexto, que tem relação com esse parágrafo terceiro, que o CONSEC também terá, será composto por um representante da política estadual de cultura viva, um titular e um suplente. Dada a importância dessa política compreendida na própria lei, então, no parágrafo sexto do artigo artigo sexto, nós pedimos a inclusão de que um haverá no CONSEC vagas de titulares suplentes para um representante da política estadual de cultura viva a serem preenchidas por representantes da sociedade civil. Então, um modo de garantir no CONSEC uma cadeira para esta política que está prevista dentro da legislação e que nos parece ser importante garantir esse tipo de representação já na legislação, visto que a composição do CONSEC será definida por regulamentação posterior da secretaria. No artigo oitavo, nós temos o inciso primeiro, que diz respeito ao repasse individual de fomento à diversidade das expressões. E aí, nós entendemos que seria necessário incluir aqui os prêmios, visto que a maioria desses mestres, porque é uma subsessão que trata sobre culturas populares e comunidades tradicionais, para nós, então, seria importante no artigo oitavo, inciso primeiro, inserir a modalidade de prêmio para esse tipo de repasse, visto que a maioria desses mestres não tem condições de criar ou de escrever ou de elaborar projetos com prestação de contas mais elaboradas, como são as de fomento. Então, além do fomento, incluir aí o prêmio, porque essa parte da lei, inclusive nós entendemos que ela poderia ser incluída numa outra sessão, apesar de ser uma alteração sugerida pela técnica legislativa, nós entendemos que essa é uma sessão que diz respeito às comunidades tradicionais e às comunidades populares, poderia estar numa outra sessão da lei, porque esse tipo de iniciativa, ele, se nós entendemos que o mestre de capoeira, por exemplo, a partir do que nós ouvimos na semana passada do mestre de Guiné, tiver que elaborar um projeto de fomento para garantir a manutenção do seu grupo, ele pode fazer isso, é claro, mas seria interessante que recebesse na modalidade de prêmio, transferir para as comunidades populares, para as comunidades tradicionais, a responsabilidade de garantir os recursos para si mesmas, dentro da legislação de cultura, para nós parece muito prejudicial, e uma retirada da secretaria da responsabilidade com esses grupos, nós temos os cadastros que são feitos pelo IEFA, temos um cadastro em andamento sendo feito pelo IEFA sobre as congadas e reisados, e para nós seria um prejuízo que essas comunidades fossem submetidas à necessidade de adquirir recursos ou buscar recursos na modalidade de fomento, imaginem vocês uma roda de capoeira tendo que mendigar por aí fomento ou um terreiro procurando por aí fomento cultural sem ser na modalidade de prêmio, então nós entendemos que essa sessão da legislação poderia ser melhor encaixada em outro lugar ou que aí se incluísse também a modalidade de prêmio, isso vale essa observação, nós fizemos tanto no inciso primeiro quanto no inciso segundo do artigo oitavo, eu encaminhei para a assessoria do deputado professor Cleiton e também da deputada Lohana que acaba de chegar, muito obrigado pela presença, é uma alegria poder falar com vocês aí, a deputada Macaé também deve receber logo logo esse arquivo e essas observações são observações que nós dialogamos desde quarta-feira passada porque foi o dia em que foi publicado o substitutivo no site da Assembleia até hoje, então nós tivemos um tempo curtíssimo para analisar a lei, essa é uma observação que nós estamos discutindo enquanto sociedade civil, para nós o tempo é curtíssimo para aprovar a legislação sem uma discussão mais ampla porque este substitutivo não é o mesmo que foi submetido em 2021 e passou por uma discussão com o CONSEG e também com membros da Comissão Estadual de Cultura, de Pontos de Cultura, então nós sentimos realmente falta de um debate mais aprofundado sobre este substitutivo porque houve muita mudança em relação ao substitutivo, ao projeto de lei apresentado em 2021, pelo menos segundo o nosso comparativo, em agosto de 2021, com a assessoria do doutor Carlos, que era assessor da Rede Estadual de Pontos de Cultura naquela época, nós fizemos uma leitura, fizemos uma análise, enviamos para a secretaria, tem alguns pontos que já foram pacificados e resolvidos e que nós acolhemos e entendemos nas mudanças no capítulo 4 especialmente, mas há coisas que nós gostaríamos e entendemos que seria necessário um debate mais amplo com a sociedade civil. No artigo 15, então, nós temos no caso de projetos ou manifestações culturais tradicionais decorrentes de repassos para mitigação de efeitos de calamidade pública reconhecida em lei, faculta-se a secútil o estabelecimento de comissões específicas para avaliação das propostas, podendo essas comissões serem financiadas nos termos do artigo 1º do artigo 20 como item de funcionamento do CIEC. E aí, a nossa sugestão é que o artigo reduz o caso de projetos em casos de calamidade pública somente as manifestações culturais tradicionais. Nos parece que aqui seria importante, já que esse é uma espécie de artigo que salvaguarda condições especiais ou condições de calamidade para ampliar para além das comunidades tradicionais. Nós sabemos que Minas Gerais convive em vários municípios com risco de rompimento de barragens e outras espécies de calamidade pública. Então, nós entendemos que seria importante ampliar esse caso de edital especial. Acho que a secretaria seria melhor servida com um artigo que ampliasse isso. Porque imagino vocês que estourem mais uma barragem por aí da Vale que mata e nós tenhamos outro município em estado de calamidade. Então, seria interessante que esse artigo também compreendesse esse tipo de situação para além daqueles aplicados às manifestações culturais tradicionais. Eu peço desculpas a quem está assistindo de casa ou quem está aí no plenário e fique difícil para acompanhar, porque realmente é uma leitura técnica que nós tentamos fazer e eu acho que será possível de ver depois que aos poucos divulgamos o projeto. Está acabando o tempo, professor? tem mais um tempinho. Certo. O artigo 18 no parágrafo 2º diz que as funções de executar o executor e agente financeiro de fundos setoriais vinculados ao FEC poderão ser atribuídos a outros órgãos e entidades estaduais. Aqui nós somos veementemente contra esse parágrafo. Por quê? Porque nós entendemos que a secultia que deve ser o órgão executor e o agente financeiro pode ser o banco, como está previsto o BDMG, dos fundos setoriais também vinculados ao FEC. Por quê? Porque nós entendemos que se as entidades vinculadas ficarem responsáveis por gerir os recursos do FEC, nós corremos o risco de cair de novo na centralização. A Fundação Clóvis Salgado, pelo que eu sei, talvez esteja enganado, só tem sede em Belo Horizonte. É claro que ela pode fazer ações para beneficiar grupos de todo o Estado, mas a tendência é que ela vá fazer ações que beneficiem grupos ou que estão próximos da capital ou que tenham condições de se deslocar até a capital. Então nós vamos ter de novo uma concentração de recursos na capital, porque as vinculadas da SECURT, além da escola em Ouro Preto, pelo que eu sei, não estão espalhadas pelo Estado. Então nós corremos o risco de uma nova concentração se esse parágrafo segundo do artigo 18 for mantido. No parágrafo segundo do artigo 2120, nós temos que os municípios que receberem recursos desta lei devem se comprometer a fortalecer os sistemas municipais de cultura existente ou iniciar sua implantação nos termos de regulamentação. Nós entendemos que aqui a exigência é que o município tenha o seu fundo municipal de cultura para que nós consigamos finalmente fortalecer e instituir no Sistema Nacional de Cultura. Isso não é coisa difícil de fazer, qualquer prefeito com boa vontade consegue criar um fundo municipal e assim poder receber recursos de repasso fundo a fundo com facilidade. Para nós isso não é nenhum problema. E nós discutimos e sugerimos a inclusão de um parágrafo terceiro nesse artigo que determine a destinação de 25% dos recursos do FEC à política estadual de cultura viva. Como eu disse antes, a política foi mantida no seu capítulo 4 dentro da lei, a secretaria reconhece a importância dos pontos de cultura e das outras ações de cultura viva no âmbito do seu sistema. Então, nós sugerimos que seja incluído uma porcentagem na execução do FEC de 25% para os pontos de cultura. Eu sei que meu tempo está terminando, então, eu gostaria só de fazer uma última observação, os outros comentários depois eu posso fazer se houver tempo e eu gostaria que tivesse. Na verdade, tem só dois comentários que são muito importantes. O primeiro deles é que se defina na lei, no capítulo com relação ao FEC, que 75% dos recursos do FEC serão empenhados anualmente. Nós vivemos, senhores deputados e deputadas, com uma aplicação do fundo mínima, praticamente. Nós quase não conseguimos executar o fundo todos os anos. O Igor pode dar precisamente o valor que é executado todos os anos. o fundo, como diz uma companheira nossa de uma das cidades do interior, já está gordinho, é uma porca bem gorda, está na hora de quebrar e distribuir os recursos. A SECULT não tem conseguido executar os recursos do fundo. Então, nós consideramos que essa obrigação de executar anualmente, de empenhar anualmente 75% dos recursos do fundo deva ser incluída na lei para que o órgão gestor seja obrigado a executar esse valor pelo menos. Nós entendemos que isso é possível, que a SECULT tem condições de fazer isso. E assim, nós saímos da desculpa de que não tem condições de executar os recursos do fundo. A gente dá para a Secretaria o direito e o dever de executar, de empenhar pelo menos 75% do fundo estadual. A outra observação que eu tenho é no artigo 21, no inciso segundo, quando se muda o nome de termo de compromisso cultural para política de cultura viva no novo substitutivo. Nós entendemos que a política de cultura viva já está definida no capítulo quarto e ela não pode ser reduzida a um mero termo de fomento, a um termo de relação de financiamento entre Estado e sociedade civil. Então, o termo de compromisso cultural é um termo de compromisso cultural, ele não tem que virar um termo de política de cultura viva. Para concluir, Franklin. Sim, senhor. Porque a política estadual de cultura viva já está definida no capítulo quarto. Muito obrigado por enquanto e eu espero que a gente tenha uma boa reunião para debaixo. Muito obrigado novamente por convocar essa audiência simples. Nós que agradecemos, eu estou aqui com todo o documento impresso com as suas considerações que foram feitas e já também compartilhei aqui com o subsecretário, com o Igor e fique tranquilo. Na verdade, nós estamos em uma audiência que é extremamente técnica. Estava comentando aqui brevemente o deputado Mauro Tramonte, trata-se de uma lei complexa com muitos artigos e a gente precisa ter exatamente esse olhar. então, não se preocupe aí. Você disse, desculpe, está cansando quem está nos assistindo. Quem está assistindo, quem está aqui, é porque está interessado em fazer com que a gente tenha com muitas mãos a melhor lei possível para que, de fato, a gente tenha a descentralização dos recursos da cultura. Convido agora para a sua participação Tainan Fernandes Araújo Paz, Conselheiro Estadual de Cultura, representando aqui a cultura popular. Dez minutos, Tainan. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação agradecer pelo convite de estar participando aqui nesse palmarco virtual aqui do interior. Hoje eu falo aqui de Viçosa, eu sou de Paula Cândido, estou morando aqui em Viçosa há pouco tempo, mas é pertinho de Paula Cândido, do interior aqui da Zona da Mata Mineira. Cumprimentar o professor, e todos os deputados e deputadas, Macaé, Lohane, que eu tive a satisfação de conhecer esse final de semana lá em Passatempo, na segunda conferência municipal de cultura, que foi um sucesso, uma grande alegria conhecer Passatempo, um lugar de muita riqueza cultural e dessa força da cultura popular e tradicional também. Conheci as guardas de Congado, então foi uma grande satisfação. Hoje a minha participação aqui, ela se dá mais no sentido do polo mineiro de reinados de Congado. Cumprimentar também o Franco pela fala, por esse apoio tão técnico, essa análise, essa contribuição à lei, que vem à força mesmo, mostrando a força da política e cultura viva, toda a capacidade técnica também da política e cultura viva no sentido de contribuir com a democratização da política de cultura. Dizer que concordo plenamente com todas as questões, acho fundamental encaminhar na forma do texto da lei esse texto que foi entregue com essas contribuições da Rede Mineira de Pontos de Cultura. e a princípio aqui quero falar da questão do fórum de reinados com gatos que aconteceu em 2022 em ambiente virtual, com mais de 400 detentores. A gente contou com a presença da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no ano de 2022, o deputado que estava na presidência participou com a gente no fórum, a Secretaria de Estado de Cultura também participou, a Secretaria de Únibas, e uma série de fazedores de cultura, a Rainha Belinha, enfim, foi um espaço muito difícil de diálogo e de construção de política pública. E uma carta foi entregue, foi destinada, no dia 22 nós fizemos uma reunião para poder construir cartas para os órgãos ligados à cultura, então teve uma carta destinada à Secretaria de Estado de Cultura, que já foi entregue para a Colada, já fizemos reuniões, inclusive com a senhorita Milena Pedrosa, e foi entregue também para a Janaína numa reunião presidencial que fizemos com o setor das culturas populares. E eu quero fazer a leitura aqui da carta que é destinada, que foi destinada à Assembleia Legislativa, porque eu acho que é o momento certo da gente encaminhar aqui mais uma vez, porque a carta trata necessariamente do dissentro cultural, que é o nosso sistema estadual de cultura. Então, eu vou fazer aqui a leitura brevemente, ok? Carta do primeiro Fórum Mineiro de Reinares e Congados, Paula Cândido, 18 de março de 2022. A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Salve Maria! Eximo senhor presidente da Comissão de Cultura da Assembleia de Minas Gerais, professor Cleito, agradecemos imensamente a participação da Assembleia Legislativa na abertura do primeiro Fórum Mineiro de Reinares e Congados no dia 22 de janeiro de 2022. A participação, os participantes do referido do fórum reuniram-se no dia 22 de janeiro para elaborar propostas por meio de dez grupos de trabalho construídos para essa finalidade. Os resultados das deliberações nos permitiram redigir estas e outras cartas que estão sendo destinadas a governos e instituições ligadas à cultura brasileira. Vale ressaltar que todas as cartas foram aprovadas em Assembleia do Fórum realizadas no dia 10 de março de 2022. Certo do compromisso de V. Exª com o povo de Reinares e Congados do Estado de Minas Gerais, encaminhamos para a prevenciação as seguintes propostas. Proposta 1. Criar uma comissão com a presença de representantes do Fórum Mineiro de Reinares e Congados, da Comissão de Cultura e da Escola do Legislativo, com o intuito de viabilizar a oferta de consultoria contábil e jurídica para formalização de OSCs, assim como promover cursos de formação na área de elaboração de projetos e captação de recursos destinados aos reinados e congados de Minas Gerais. Incluir no PL 2976-2021 do Centro de Cultura o Programa Mineiro de Valorização dos Reinados e Congados, de modo a viabilizar as seguintes ações. 2.1. Edital Trilha dos Reinados e Congados. Objetivo Circulação dos grupos entre municípios, estados e internacionalmente. Inscrição simplificada, dados do proponente, dados do evento, número de integrantes do grupo e a distância a ser percorrida. O proponente poderá realizar a inscrição de duas maneiras, textualmente ou através de vídeos explicando a relevância da participação no evento. As inscrições serão destinadas para as pessoas físicas, representantes de grupos coletivos e pessoas jurídicas. A prestação de contas deverá ser simplificada no formato de relatório fotográfico da viagem. O edital deverá ser aberto trimestralmente para viabilizar as agendas durante todo o ano. Há exemplos do que eram o Circula Lundas, mas aí, no caso, para os reinados e Congados, que é a proposta. Proposta 2. Edital valorizando reinados e Congados mineiros. Aumentar projetos que visem ofícios de corte-cultura a partir da confecção de instrumentos e vestuários do Congado, aquisição de instrumentos, doação de cesta básica, manutenção e reformas de sede dos reinados e Congados, realização de peças tradicionais e encontros de Congado. O intuito deste edital é a transmissão de saberes, a manutenção dos vestuários, instrumentos, sets, festas e celebrações. O edital deverá ser aberto semestralmente com inscrição e prestação de conta simplificada e deverá ser destinado a pessoas físicas, representantes de grupos coletivos culturais e jurídicas. Proposta 2.3. Edital mestres de mestres do Congado. Edital no formato de premiação destinado a mestres e mestras como forma de contrapartidos selecionados deverão realizar vivência dentro do território do Congado, se assim for as escolhas do mestre para a transmissão de saberes relacionadas aos grupos de reinados e Congados junto à comunidade escolar. O edital deverá ser aberto anualmente com inscrição e prestação de contas simplificadas. Exemplo relatório fotográfico, um exemplo de forma de prestação de contas simplificadas. E, por fim, proposta 2.4. Criar uma comissão com membros da Secult do Fórum Mineiro de Reinados Congados e Assembleia Legislativa para a construção de uma plataforma exclusiva para o programa de valorização dos reinados e Congados. Por meio dessa plataforma, os grupos poderão enviar projetos conforme o descrito acima e funcionará também como um mapeamento dos grupos, das festas, mestres e mestres. Excelentíssimo senhor presidente, certos que a recomendação acima representa uma síntese das medidas primordiais para a salvaguarda do nosso reinado e Congado, solicitamos a inserção dessas propostas no referido PR. Nos colocamos à disposição para construir junto o caminho para o pleno exercício dos direitos culturais do povo de reinado e Congado de Minas Gerais. E reiteramos a importância da colaboração da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para preservar a cultura popular e garantir os direitos culturais previstos na Constituição Federal. A carta que assina é o mestre Zizim, senhor Sebastião Ambrós Gerônimo, presidente da banda de Pum, Nossa Senhora do Luzá, e foi a entidade que realizou o Fórum Mineiro de Reinares com Gatos, foi feito até a partir de um projeto da Lei Aldeblanc, e o Fórum continua ativo e esse ano já fazer o convite também para todos, a gente vai formalizar o convite aí também, vamos fazer a edição presencial do Fórum Mineiro de Reinares com Gatos na Universidade Federal de Viçosa no dia 9 e 10 de setembro. A gente está preparando essa divulgação e já formalizando o convite. Então, a carta, vou encaminhá-la também em meio para a Assembleia Legislativa para que vocês possam ter acesso. E é isso, eu queria trazer essa questão do Fórum Mineiro de Reinares com Gatos, que é diretamente ao PEC, e trazer a questão de que eu acredito que é necessário, fundamental, o Franco falou disso e eu reitero, o maior tempo de debate sobre o PEC. Houve modificações substanciais no texto que a gente já avaliou. Então, eu acho que é fundamental que a gente consiga discutir isso com a sociedade civil, com a Rede Mineira de Ponto de Cultura de uma forma mais ampla, com a Subcomissão de Culturas Populares, Tradicionais, entre brasileiros, indígenas e patrimônio cultural, o IEPA, enfim, eu acho que é fundamental discutir melhor o projeto Centro de Cultura e não atropelar, tendo em vista que esse é o sistema estadual e político cultural e é necessário que a sociedade civil tenha tempo hábito de compreender um projeto deste tamanho e com essa importância para que se possa contribuir também de uma forma mais efetiva e qualificada. eu acredito que mais urgente que tudo é a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura com base no Decreto Federal de Fomento, o decreto deste ano, o decreto tem todas as soluções e um pouco mais daquilo que a gente precisa para que o Fundo Estadual de Cultura possa, de fato, cumprir o seu objetivo e a sua finalidade, que é fazer chegar onde as leis de incentivo não chegam, que é no interior de Minas Gerais, nas culturas populares, nos mestres e mestres. o decreto do Fomento tem tudo que precisamos para isso. Fala-se de edital de premiação, fala-se de bolsa para pesquisa, tudo de uma forma simplificada e compreendendo o que é a realidade da cultura. Então, acho que é fundamental correr com o decreto do Fomento e a gente está previsto mais no edital do Fundo Estadual de Cultura, inclusive com o apoio de uma emenda parlamentar e para que, de fato, possa chegar em todos, tem que regulamentar o Fundo com base no decreto do Fomento. Então, acho que a gente não precisa correr com o Dicentra por causa dessa questão, uma vez que o decreto do Fomento regulamentado soluciona a questão e a gente pode olhar para o Dicentra, para esse PL do sistema com uma forma mais sem correria e com o tempo necessário do debate da participação da sociedade civil. Em relação ao PL, a gente indica também a questão da busca ativa, que ela apareceu aí na Lei Paulo Gustavo e que seria interessante ela ser inserida também nesse PL, porque até fazer edital de premiação, que é a forma mais indicada, mesmo com edital de premiação, é necessário que alguém auxilie esse mestre, auxilie esse grupo a chegar nesse edital de premiação, porque a premiação geralmente é feita pela trajetória. Então, para poder comprovar a trajetória, o mestre, o grupo vai precisar de minimamente fazer o portfólio, alguma coisa assim. Então, a busca ativa, a gente acredita que inserir ela aí pode ser uma solução, uma busca ativa que identifique e que coloque uma proposta, as propostas desses grupos, dessas comunidades, desses mestres e mestres de uma forma qualificada para poder acessar esse recurso. Para concluir, por favor, Tainá. E, por fim, manifestar aqui a preocupação com o Fundo Estadual de Cultura, à medida que o único recurso que tem alimentado o Fundo Estadual de Cultura é o recurso da lei de sentido, captado pelos artistas, pelos fazedores de cultura, e alterações nesse percentual, que é o único que tem alimentado o Fundo Estadual de Cultura, que, diga-se de passagem, é um fundo menor do que o Fundo Municipal de Belo Horizonte, o montante distribuído anualmente no Fundo Estadual de Cultura é menor do que o montante que tem na capital. Então, tomar todo cuidado para que essas alterações não representem a redução ainda maior do fomento via Fundo Estadual de Cultura e, sim, possa fortalecer esse fundo e fazer com que ele cumpra o seu objetivo chegar onde a lei de incentivo não chega. Por mais, agradecer e vamos acompanhar aqui até o final. Ok? Nós que agradecemos, eu vou aproveitar a sua participação aqui, Tainá, e pedindo a deputada Lohana, a deputada Macaé, o deputado Mauro Tramonte, para que nós assinemos um requerimento em conjunto, já que foi lida aqui uma querta do Fórum Mineiros de Reinados e Congados, para que a Polícia Civil de Uberlândia, ela possa apurar os ataques que foram sofridos pelo grupo, que é um grupo do terno Moçambique Estrela Guia, que em Uberlândia foi atacado com ovos. 400 integrantes passavam por uma rua de uma região mais elitizada de Uberlândia, quando receberam de um prédio alguns ovos que foram jogados contra esse grupo. Lembrando que Uberlândia tem 25 ternos, é uma cidade das mais tradicionais em relação ao Congado aqui em Minas Gerais, inclusive, os grupos de Congados existem antes mesmo da existência da cidade, então, é algo que não pode passar impunemente, o prédio, todo mundo sabe qual é, e a polícia, ela não pode fazer vista grossa em relação a isso, então, gostaria de solicitar às deputadas e ao deputado que nós assinemos uma manifestação para que possam apurar, de fato, quem foram os autores desse crime. Inclusive, estou aqui com uma nota, que é uma nota da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, que é uma irmandade que existe desde 1876, repudiando o ataque e classificando como uma situação vexatória e humilhante. Registraram o boletim de ocorrência, mas até agora nenhum tipo de apuração foi realizada, então, essa comissão, acho que ela tem o papel de solicitar que seja apurado e aqueles que cometeram esse crime que sejam devidamente punidos. para as suas considerações, o 10 minutos, Ariane Ribeiro, produtora cultural, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do CONSEC. Temos aqui também registrar, chegou durante a fala do Franklin, a vice-presidenta dessa comissão, a deputada Lohana. Com a palavra, Ariane, e pode liberar a sua câmera, por favor, Ariane. Oi, gente, boa tarde. eu não vou... Deputado, vou pedir desculpa, licença aí, para continuar com a câmera desligada, porque a minha internet aqui está muito ruim para a gente não perder a conexão. Você está em fama? Eu estou no interiorzão aqui das minas. Então, em fama, a gente entende. Pode continuar aí com. Pode continuar com a câmera desligada, porque em fama não dá para fazer as duas coisas mesmo. Não dá, infelizmente. Abraça a fama. Teremos essa oportunidade aí. Gostaria de pedir, então, desculpas pela câmera desligada, por isso não vou fazer a minha autodescrição, tá? Uma ótima tarde, então, a todos e todas. Muito bom estar aqui presente. Gostaria de cumprimentar o deputado professor Clayton, o deputado Mara Tramonte, as deputadas, né, Lohane, que chegou agora, deputada Macaé, e meus... Andressa, desculpa aí, gente, porque eu estou com dificuldade até de visualizar aqui, mas a conselheira, né, a Andressa, o colega de setor, né, o Guilherme Fiusa, subsecretário de cultura, Igor Assi, e a todos que estão presentes aí, a todos que estão nos vendo. É muito bom, né, estar aqui nessa audiência, que é tão esperada, né, por todos aí os... setor cultural, né, e principalmente pelo CONSEC, né? Gostaria de dizer que nós do CONSEC participamos, né, de maneira ampla, né, dessa revisão. fomos divididos em grupos de trabalho, passamos aí bons meses, né, debuçados sobre essa construção, junto aí, né, na Secretaria de Cultura, mas nós compreendemos, né, que há pouco tempo, apenas, né, veio esse texto substitutivo, né, veio a público para apreciação, né, com o desarquivamento. como foi dito, né, no início, o PL de Centro, né, já havia sido encaminhado pelo Estado, né, na Assembleia, mas foi definido apenas no dia 20. Então, com essa retomada, né, recente da matéria, a gente entende como necessário ir a participação mais ampla dos nossos pares, da sociedade civil, na discussão desse processo. Entendemos que, ainda, né, algumas questões, né, que não foram completamente elucidadas, né, que foram, tiveram as suas, algumas alterações, como já disse aí, né, o colega Franklin, que são fundamentais, né, para o funcionamento do sistema. Como, por exemplo, o lugar que é da gestão da política da cultura viva, né, como que ela ocupará esse espaço e como isso se dará, né, dentro dessa engrenagem e também quanto as porcentagens do FEC, que é um assunto tão delicado que envolve, né, a diminuição e das desigualdades do acesso ao fomento no nosso Estado. Então, nesse primeiro momento, né, com a apresentação, como disse aí do Franco, a gente pode ter essa dimensão, né, das questões, né, em dez minutos, né, Franco, você conseguiu enumerar tecnicamente aí, muito bem, algumas questões que precisam, né, se, de fato, serem discutidas, para que a gente possa fazer esses ajustes, né, que são fundamentais, né, para esse projeto aí, né, da nossa cultura. Então, presidente, proponho a criação, não sei se é possível, a criação de um grupo de trabalho, né, dentro da comissão, né, para uma discussão mais ampla e participativa, garantindo aí a participação, né, do CONSEC, para que a gente possa, de fato, reestruturar nosso sistema estadual de cultura, para que ele alcance o seu objetivo, e principalmente para que a descentralização de recursos, democratização dos repasses, né, para os realizadores, fazedores de cultura dos nossos municípios, e também, né, uma gestão mais efetiva do sistema, seja aí efetivamente contemplado, né. Enfim, para finalizar, eu gostaria até, né, de ter alguns, abrir essa discussão mais técnica, como está proposto, né, mas, como eu disse, né, toda a minha fala, nós tivemos um tempo muito curto para a gente trazer aqui, né, um debate que fosse, de fato, né, discutido entre nossos pares. Então, a minha sugestão é essa, eu gostaria que ela fosse levada em consideração, né, agradeço muito a presença de todos e todas, tenho certeza que o Igor vai, né, responder muitas questões, né, sobre algumas coisas que foram colocadas, mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo, sem que isso, lógico, atrapalhe todos aí, né, atrapalhe esse andamento, né, que nós temos de, do entendimento, que ele precisa, sim, ser aprovado, mas ele precisa também, né, ter esse espaço de discussão mais ampla. Agradecer muito pelo espaço e espero estar aí junto de vocês nas próximas audiências. Muito obrigada. Ariane, nós que agradecemos, a sua sugestão aqui foi acatada, porque aqui na Comissão de Cultura eu sou o relator desse projeto. Então, o que a gente pode fazer durante esse recesso, alguns encontros desse grupo de trabalho com assessorias dos deputados que são membros efetivos dessa comissão, mais algumas pessoas, principalmente aqueles que estão participando dessa audiência, o Franklin, que deu a sua sugestão. Temos aqui o Renato, o doutor Renato, que é um especialista na área, Andressa, o próprio Guilherme Fiúza, a própria, aliás, o próprio Tainan, desculpa, viu, Tainan, porque aqui, inclusive, causou confusão aqui, porque a gente sabe que tem Tainan, o Tainan e a Tainan. Então, aqui, no caso, é o Tainan. E também outros nomes que a gente pode articular para chegarmos aí no texto substitutivo que contemple os anseios de toda a categoria. Então, acatada a sua sugestão, Ariane. Eu quero... E, da próxima vez, você vai para Alfenas, porque lá em Alfenas já tem o 5G. Então... Também não é bom, não. Porque a infama está no 3G ainda. Se tem alguém de fama, é todo perdão à fama. Cidade maravilhosa. Quem não conhece fama... O deputado Maltramando conhece fama, né, deputado? Inclusive, tem o Bar da Rita aí, que a melhor tilápia de Minas Gerais está no Bar da Rita. Quem não conhece o Bar da Rita... Manda um abraço para a Rita aí, Ariane. Você levantou a mão. Pode falar, Ariane. Pode liberar o áudio dela. Fecharam o meu áudio. Pois é, e fama, né? Estamos aqui, porque fama, além de ter a melhor tilápia, em vários pontos, não só no Bar da Rita, viu, Rita? Mas nós temos também a Mostra do Cinema de Fama. Não posso deixar aqui de citar. Estou aqui alinhando aqui com o pessoal daqui sobre a Mostra que nós teremos ainda esse ano, viu? Mas, enfim... Quando vai ser? Eu ia falar da Mostra do Cinema de Fama. Ainda não temos a data, estamos articulando, mas será, possivelmente, em novembro. Tá bom. Vamos conversar aí com as operadoras para que, até novembro, a Fama possa chegar, pelo menos, no 4G. É isso que eu ia solicitar, que nós estamos precisando aí, viu? Um abraço para vocês. Perdi todas as minhas votos que eu tinha em fama hoje. Mas um abraço, pessoal de fama. É brincadeira, viu, pessoal de fama? Cidade lindeira do Lago de Furnas. Maravilhosa. Vamos aqui para a participação do presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, Sindave, sempre parceiro aqui dessa comissão. E um ícone do Audiovisual mineiro, Guilherme Fiúza Zenha. Dez minutos, Guilherme. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, eu agradecer o convite e a felicidade que eu tenho sempre de voltar a essa casa. O que se existe dessa casa é porque tem democracia. E se a existência nossa é possível é porque existe democracia. Agradecer o trabalho e o ardo da comissão, professor Cleiton, deputado Lohani, vice-presidente, deputado Macaé, deputado Malta Ramonte, subsecretário Igor aqui presente, a todos os colegas que estavam falando. Fiquei muito feliz de ouvir que poderíamos ter um GT para poder discutirmos. Uma vez que o projeto de lei teve modificações. E é preciso debruçar sobre isso. O Sindave, na versão passada, a gente chegou a encaminhar a CCJ e alguns deputados várias sugestões. e a gente quer agora analisar as sugestões nossas com as mudanças de texto e poder enviá-los aos deputados da comissão. E tem duas questões que são padrão para a gente sempre. O percentual destinado, a gente não tem um percentual destinado à cultura na nossa loa, ou seja, 1%, 2%, mas sempre a cada ano a gente vive essa instabilidade de quantos vamos ter. até a última versão a gente tinha 0,1%, o que é nada. A gente quer chegar pelo menos a 0,3%, 0,5%. Eu queria poder falar 1%, sabe, deputado, queria mesmo, mas a gente poder sentar e poder discutir isso, uma vez o entendimento de que a cultura é uma economia, ela é uma economia limpa, ela não polui, ela não deixa barragem nem polui rio. E é o principal acho que bem desse Estado, muito antes das mineradoras e das indústrias. E aí, eu queria fazer dentro das discussões estão essas questões dos percentuais e também da contrapartida que temos que discutir, elas são pesadas para nós e não sei se da forma como está colocada 35% por FEC e aí teve uma mudança se isso é efetivo ou se não vale, então acho que cabe à sociedade civil junto com o legislativo poder discutir. Mas eu queria fazer um alerta e isso é uma coisa que vai, uma pergunta para o Ivo, e para a Secretaria de Cultura que me preocupa muito. A gente sabe de uma desestruturação que a gente tem na Secretaria de Cultura hoje com relação a quadros e a composição de quadros. São poucos funcionários, são poucos servidores que trabalham arduamente para a gente poder levar à frente o que a gente vem fazendo. A gente sabe que foi a experiência da Leodir Blanc, um, que naquele momento que ainda era de home office, vamos supor que a carga de trabalho era menor, mesmo assim, ela só foi viável com a contribuição da EMC, do IEFA e do quadro de servidores da Fundação Clóvis Salgado. Então, a minha pergunta é, como é que a gente vai montar um comitê ou uma comissão dentro da Secretaria de Servidores para acompanhar a Lei Paulo Gustavo, que detém recursos de 88 milhões, que são mais do que estão previstos na nossa lei? como é que a gente vai implantar a Lei Aldir Blanc 2 e dar início a uma nova política da Lei de Incentivo do Estado? A gente não tem quadro para isso. A Secretaria está desmontada. Está desmontada. A gente sabe, a gente tem muito pouca gente podendo trabalhar e se a gente tem resultados, a gente agradece a árdua dedicação dos servidores. Dia 31 de dezembro do ano passado, 10 horas da noite tinha gente fazendo pagamento da Lei Paulo Gustavo, no pleno Réveillon. Então, e, em meu entendimento, a gente colocou isso na audiência no mês passado, especificamente do setor audiovisual, a gente tem uma lei, uma proposta, uma nova proposta de lei. Mas, cadê o nosso plano de ação cultural? Cadê o nosso plano da Secretaria de Cultura? Já são seis meses de governo do segundo mandato. do segundo mandato. Nós continuamos a não ter um plano de ação da Secretaria. Então, é isso que eu queria saber, como é que a gente vai lidar com tudo isso, se se prevê quadros novos dentro da Secretaria de Cultura, porque isso é muito importante, porque senão nada que é aprovado aqui é feito. E isso é o que vem acontecendo também para a gente. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer assim, estamos aqui querendo dialogar com o governo. o que vocês querem que a sociedade civil possa dizer. Não é simplesmente para a gente dizer, ok, mas a gente também vai ser questionado. Ser governo também vai ser questionado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Guilherme, inclusive, essa sua fala, ela tem sido recorrente aqui na comissão a questão do baixo efetivo dos quadros da Secretaria, não é isso, deputado Mauro Tramonte, principalmente quando você tem uma fusão de secretarias, como aconteceu na reforma administrativa da legislatura anterior, quando turismo e cultura passam a fazer parte da mesma pasta. Mas, inclusive, fizemos uma provocação em uma das audiências, Ivo, a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, fazendo exatamente um pedido que haja um estudo até de remanejamento para que isso não possa ocorrer. O que foi relatado aqui pelo Guilherme várias vezes também chegou ao nosso conhecimento, deputados, deputado Mauro Tramonte, que profissionais da secretaria estavam trabalhando, trabalharam no Natal, trabalharam no último dia do ano para tentar resolver os pedidos, as demandas que vinham de várias partes do Estado em relação à lei Aldir Blanc. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo à secretaria de Planejamento para que solucione essa questão da falta de pessoal em uma secretaria que nós entendemos que é tão importante para a economia mineira. Inclusive, se for necessário, que se abra concurso público que é uma questão que a gente tem batido aqui também, já que nós temos aí a Lei Paulo Gustavo, acho que vocês já devem estar sobrecarregados de tanto pedido, quando até não me lembro se foi o Franklin ou se foi o Itainá, falando da questão da busca ativa. fico imaginando com o número reduzido de servidores na secretaria, como se faz uma busca ativa que seja eficaz. Aí vem, daqui a pouco, lei Aldir Blanc 2, o próprio Decentra. Então, mais do que necessário, o aumento do quadro de servidores nessa secretaria. Inclusive, falava aqui, Guilherme, para o secretário, já coloquei o pessoal aqui da minha consultoria jurídica para que a gente possa elaborar uma proposta de emenda à Constituição para que a cultura em Minas possa ter 1%, pelo menos, anualmente dentro da lei orçamentária do Estado. Então, uma proposta de emenda à Constituição. Tenho certeza que nós vamos ter que trabalhar arduamente para que isso aconteça, para que a gente chegue nas 26 assinaturas, mas nós vamos lutar para isso. Deputado, passou da hora de que a cultura seja colocada no orçamento do Estado. Quero convidar para a sua participação e já agradecendo pela presença, também, outra grande parceira dessa comissão, Andressa Isa Gonçalves, conselheira estadual da Política Cultural de Minas Gerais, que representa a cadeira de museus e artes visuais. Seja bem-vinda. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a mesa, a deputada Lohana, a deputada Macaé, a Guilherme Fiuza, o deputado Mauro Tamonte, o deputado professor Clayton, Igor e Fábio, né? Renato do Labela. Meu nome é Andressa Gonçalves, eu sou conselheira estadual de Política Cultural pela cadeira de museus, também sou ponteira, sou coordenadora e pesquisadora do ponto de cultura Museu da Oralidade, também sou gestora e produtora cultural de uma ONG que se chama Vira Minas, Associação Cultural de Três Corações, Sul de Minas, e estou aqui representando o conselho e fico muito feliz de participar dessa audiência pública. Primeiro, eu queria trazer mais ou menos um relato de como o Decentra entrou para o conselho, o que a gente discutiu. Eu acho que a gente, desde que eu entrei em 2021, junho, julho de 2021, que foi o mandato que eu entrei, a gente já entrou discutindo essa PL, 29, 29 e 7 e meia, né? E foi uma discussão naquela época sempre a toque de caixa, com muita rapidez, vamos, temos o que a gente tem que fazer, temos que colocar, temos que mandar para a Assembleia. Então, assim, a gente conseguiu, montamos um grupo de trabalho, também foi, na época, foi lançado um formulário para a escuta da sociedade civil, um formulário até que foi pouco, teve poucas propostas, a gente esperava muito mais, já que é uma coisa que vai impactar muito o setor cultural no Estado de Minas. e a gente, baseado nessas propostas e nos grupos de trabalho, a gente conseguiu encaminhar, junto aí com o Executivo, essa PL. E ela veio para cá e a gente não tinha mais retorno, né? Em todas as reuniões do Conselho, a gente falava como é que está o Decentro, está parado na Assembleia, está parado na Assembleia, vamos pressionar e a gente sempre pedindo informações e nunca caminhava. Então, é com muito espanto e alegria até a gente saber que foi desarquivado isso há duas semanas, mas sempre a toque de caixa também. Vamos, precisamos das informações, é preciso da colaboração do Conselho, é preciso da colaboração dos pontos de cultura para saber essa nova, essa nova revisão dessa PL e a gente ficou muito sobrecarregada, a gente não conseguiu como Conselho se reunir para entender quais todas as mudanças ocorridas, ficamos muito preocupadas com essa, com a revisão, a gente ainda não teve um comparativo, tempo de fazer um comparativo, porque, na verdade, a gente recebeu um comparativo sábado, então, a gente não conseguiu se debruçar sobre esse comparativo do que foi que a gente encaminhou em 2021 até agora, porque a gente não teve tempo. E eu acho muito importante a gente ter essa assessoria, eu entendo que é uma lei muito importante que precisa ser aprovada, mas a gente também não pode aprovar a toque de caixa, sendo que a gente teve dois anos para fazer isso, dois anos ficaram paradas. eu acho importante também agora a gente ter tempo, espero que não demore isso, mas que a gente tenha tempo de se discutir, ter uma assessoria para nos ajudar a entender como, porque são várias leis, estão em vários decretos, estão em outros artigos que a gente precisa entender do que está saindo. Então, assim, eu peço, como a Ariane falou, que a gente tenha, assim, um grupo de trabalho, acho muito importante a gente ter esse grupo de trabalho e que a gente consiga, sim, discutir mais a sociedade civil, que a gente consiga fazer mais audiência sobre o Decentra. Eu acho importante a gente ouvir, até porque, quando a gente colocou em 2021, muita coisa mudou, o governo mudou, o governo federal mudou, a gente estava numa outra realidade, a gente estava numa realidade de pandemia, então, agora, a gente está começando a reativar o setor e muita coisa mudou. Então, eu acho, assim, está vindo a lei Paulo Gustavo, está indo o LAB 2, então, eu acho que a gente precisa, sim, ter a calma e a paciência para que isso não aconteça a toque de caixa igual estava acontecendo, assim, porque a informação que a gente teve é que isso estava para ser votado já, sabe? E a gente precisa, sim, fazer, ter tempo de se apropriar dessa nova lei e saber como que a gente vai tentar essa escuta ativa e que a gente consiga, dentro dessa lei, colocar a sociedade, o interior, principalmente, consiga atender os mestres de cultura polar, fazer com que a cultura chegue na ponta, porque a gente reverta essas informações que a gente tem hoje, de que a lei que só atende 35 municípios, que o FEC atende a 184 municípios. Outra coisa que eu acho que chamou a atenção é, quando a gente estava discutindo ainda a LPL, essa discussão sobre os 35%, ele nunca foi uma unanimidade dentro do conselho, existem conselheiros que acham que é importante baixar, existem conselheiros que entendem que, para baixar, a gente precisa ter novas fontes de recursos para o Fundo Estadual de Cultura, não dá para o Fundo Estadual de Cultura viver sobre contrapartida, valores de contrapartidas da lei IC. A gente precisa garantir que o fundo tenha recursos de adaptações orçamentárias que não sejam só exclusivamente feitas pela lei IC. Outra coisa importante é que a gente consiga utilizar o recurso do Fundo Estadual de Cultura. Eu não tenho os valores exatos, mas eu acho que ele está hoje em torno de 78 milhões, 70 milhões, e um planejamento anual que a gente tem de gasto de 20 milhões. E o restante, por que a gente não consegue? Como é que a gente destrava esse recurso? Outra coisa importante é que o último recurso que teve do fundo foi o edital do Afromineridades de 3 milhões. E a gente anda vendo uma dinâmica de editais para o Fundo Estadual de Cultura sempre baseados em pessoa física ou projetos para prefeituras. E isso a gente tem que entender. Vou dar um exemplo do que aconteceu no edital do meu setor, que é o Museus Mais Seguros, que foram principalmente para OSCs e prefeituras. Mas, assim, foi pouquíssimo, acho que eram 100 prêmios, não eram prêmios, 100 selecionados, e desses 33 passaram, mas menos de 5 conseguiram receber o recurso por causa da burocracia que hoje é pagar uma OSC com o recurso do Fundo Estadual de Cultura. Ele tem que passar pelo SICONV, que é muito complexo. então a gente tem que pensar não é só quanto, como que a gente vai conseguir que esse recurso aconteça. A gente não tem edital para OSCs, a gente não tem edital para pontos de cultura. Por quê? Porque não consegue se pagar, não consegue pagar. A burocracia por passar por dentro do SICONV, esse recurso do Fundo Estadual de Cultura, ela faz os proponentes existirem do recurso, porque às vezes é preciso mudar, é mudança estatutária. Então a gente precisa pensar em soluções para isso. Estava vendo uma comparação. O Fundo Municipal de Belo Horizonte é algo em torno de 30 milhões por ano. O Fundo Municipal do Estado, que são 853 municípios, está em torno de 20 milhões. Olha a discrepância desses recursos. então a gente precisa pensar nisso também. O que eu vejo é que a gente precisa... Já fomos discutidos, teve um edital de bandas que eram para... que até já passou pelo conselho, reuniram editais. E por que não sai esse edital? Por que não sai editais para pontos? pode ser até questão também de a gente não ter... de a Secult não ter pessoas suficientes. Olha o tanto de coisa que está acontecendo agora. É LAB. Então, a gente precisa de uma secretaria com mais profissionais, com mais pessoas para dar conta dessas várias caixinhas da cultura. Então, a gente precisa dessas análises. sobre a APL, realmente, nós do conselho, a gente não teve tempo de sentar, de estudar, para trazer, igual o Frank, dos pontos de cultura, que fez um dever de casa direitinho e foi trazendo informações de artigo por artigo das coisas que eles se preocupavam. A gente não teve esse tempo de fazer isso. A gente quer agora, se conseguir, nessa comissão, a gente poder pautar melhor. E também, a gente queria uma assessoria. A gente queria uma assessoria técnica da casa para que também nos ajudar nesses entendimentos. Eu vou citar aqui um exemplo só do artigo 64 que está nessa nova revisão da lei, em que fala que a Secult disponibilizará para o CONSEC anualmente um relatório comparativo da evolução dos investimentos do mecanismo de financiamento para, de modo subsidiar, a formulação e avaliação das políticas públicas da cultura. Na lei que a gente mandou, a gente pedia um relatório detalhado ao invés de um relatório comparativo. só a mudança dessa palavra já implica na forma com que a gente recebe nós do Conselho essas informações, já que o Conselho ele ajuda a pautar quais as prioridades do setor, você pode ver toda a legislação ali, a responsabilidade do Conselho de ditar quais as prioridades para os editais passam baseados nesse relatório. Então, acho que é importante a gente também entender, a gente quer um relatório detalhado, a gente quer um relatório detalhado, a gente quer um relatório também comparativo, mas mudança dessa única palavra já implica numa forma que a gente possa receber um relatório que talvez a gente não consiga atender a todos. O que eu peço é que a gente consiga, com essa PL, sempre ter como conselheira das setores é ouvir o diálogo, sempre ter as audiências públicas que a gente precisa de informação e assessoria. para que a gente tenha um planejamento de editais. A gente vê na Secult hoje, não existe um planejamento de editais, a gente descobre os editais pelas redes sociais. É edital do Carnaval, é edital do Natal, coisas que a gente às vezes é informada. E, quando nos cobram isso como conselheira, mas saiu o edital, e o dos pontos, por que não sai? Não, a gente pede, a gente fala. O que a gente precisa é informação, um planejamento e um calendário de editais para que a gente, não só do Conselho, mas também da sociedade civil, os agentes culturais consigam se programar. Ele vai saber, março sai tal edital, eu tenho que estar preparado, tenho que estar a documentação preparada. E, com isso, a gente vai conseguir construir, sim, um caminho melhor para a cultura. para concluir. Mas é isso, eu me coloco à disposição para participar dessa comissão e, do que for necessário, agradeço muito o convite, estamos aí. Obrigada. Nós que agradecemos, Andressa. Passo para a sua participação, consideração, doutor Renato do Labela Belo, que é advogado, professor, especialista na área de captação de recursos na cultura. Boa tarde, obrigado, deputado, agradeço muito o convite, cumprimento a todos os meus colegas aqui de mesa, as pessoas que estão aqui assistindo essa audiência pública. Bom, eu vou fazer, vou ser bastante breve aqui, até porque várias observações que eu faria, os colegas já fizeram, e vou tentar contribuir um pouco até com a minha experiência como advogado da área cultural e do terceiro setor já há bastante tempo, e que tive e tenho oportunidade de assessorar vários projetos executados aqui no Estado que envolvem a nossa política cultural. O primeiro ponto que eu queria frisar, que eu acho que é um dos mais sensíveis aqui em relação ao assunto, como o Guilherme Fiusa colocou, é que é necessário a gente ter uma visão muito forte na questão da simplificação dos procedimentos. A gente sabe que a nossa discussão aqui de um projeto de lei não vai esgotar a matéria porque a lei vai ser regulamentada posteriormente, o decreto, portaria, enfim. Mas eu acho que é muito importante que a lei, pelo menos na parte de princípios, ela seja bastante incisiva nesse sentido e nessa intenção. A exemplo que está sendo feito hoje no governo federal, temos um novo decreto cultural desde o começo desse ano na área federal, que ele foi muito, muito claro nessa linha de simplificar. o PL, o artigo 54, ele até menciona do substitutivo uma orientação de regime jurídico simplificado, mas ele precisa, eu sinto, dele ser mais detalhado na própria lei. Claro que ele não vai substituir a função depois de um decreto regulamentador, mas ele ser mais detalhado em como essa simplificação pode acontecer, eu acho que dá até mais segurança jurídica para o próprio executivo depois se regulamentar com mais tranquilidade, pensando que a gente nota que historicamente a secretaria, principalmente a equipe técnica da secretaria, sempre teve uma preocupação em tentar fazer as coisas de modo a não dar problema depois, até para os próprios agentes culturais, perante o órgão de controle externo, tribunal de contas, ministério público, a gente tem, como essas coisas envolvem recurso público, a gente tem que lembrar que existem várias figuras que têm poder ali depois de questionamento que não estão sentadas nessa mesa e que nem vão estar no plenário para poder votar a aprovação do PL e nem vão participar da regulamentação do poder executivo do decreto, então a gente tem que levar isso em conta até para dar essa questão de segurança jurídica na hora da regulamentação e depois da execução, então essa é a primeira sugestão que eu faria em relação ao projeto de lei, dele detalhar mais a questão da simplificação de procedimento. Outra observação que eu faria é o seguinte, o artigo 33 do substitutivo, ele prevê uma possibilidade de aumento do aporte dos patrocinadores, aqui eu estou falando do fomento indireto, que seria um mecenato, o patrocínio com renúncia fiscal por parte de empresas contribuintes do ICMS, ele permite um aumento de 3% para 5% dadas algumas condições. Isso é interessante para tentar aumentar o uso da ferramenta, só que o projeto de lei não aumenta o teto geral. E aí tem uma questão importante aqui, ao meu ver. A lei I, que na parte da renúncia, ele tem um teto máximo do orçamento do Estado. E se esse teto ele é alcançado, a ferramenta paralisa tecnicamente, você não pode ter novos aportes em função disso. E quem trabalha com a cultura aqui há algum tempo já viu isso acontecer mais de uma vez. de a gente abrir às vezes um ano ou no meio do ano do exercício fiscal, o teto geral foi alcançado e aí eu tenho vários proponentes, vários patrocinadores querendo aportar e ninguém poderia fazer mais nada. E o Estado, em anos anteriores, ele fez alguns movimentos para antecipar a verba orçamentária do ano seguinte. E aí, no ano seguinte, ele fazia a mesma coisa até que chegou um ano, eu não vou lembrar exatamente qual ano, mas isso não tem tanto tempo que a gente abriu o ano com o orçamento todo gasto. E isso é muito ruim, obviamente, para a política cultural. Então, eu acho o seguinte, que essa iniciativa de aumentar potencialmente o limite de renúncia da faixa 3, que são as maiores empresas, de 3 para 5, é muito importante que ele seja acompanhado de uma proposta de aumento da renúncia geral. Caso contrário, o que pode acontecer aqui é haver uma concentração da ferramenta nos principais patrocinadores. E aí, eu acho que isso pode ser prejudicial para a ideia de descentralizar, de capilarizar o instrumento. E a última sugestão que eu faria, aí está no artigo 24, que fala das contrapartidas do Fundo Estadual de Cultura, então, não estou falando aqui da contrapartida da renúncia fiscal, não é o percentual da renúncia que vai para o fundo, mas sim condições que o Estado pode colocar para o beneficiário do fundo estadual como um dos requisitos para a pessoa receber o recurso. O artigo 24, ele menciona que a contrapartida pode ser financeira ou não. E aí, tem uma observação também de ordem técnica, jurídica, que se o beneficiário for uma organização da sociedade civil, o marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019, a Lei Federal, proíbe contrapartida financeira, expressamente. Claro que a Lei Estadual não vai revogar a Lei Federal nesse sentido, mas eu acho que é de boa técnica legislativa deixar isso expresso, porque a gente já teve no passado algumas situações de edital, principalmente, até porque é óbvio, ninguém sabe todas as leis que existem, de editais saírem e, às vezes, tem uma questão que conflitava com uma lei que estava fora ali do universo, mais próximo da cultura, e a gente ter todo um retrabalho. Na verdade, talvez seja interessante pensar uma série de situações até mais amplas, na qual não haja contrapartida financeira expressamente, por exemplo, a gente trabalhar com comunidades tradicionais, com pessoas, até pessoa física, que não tem tanta estrutura para arcar com esse tipo de coisa, apesar de a gente saber que nunca foi política do Estado praticar esse tipo de coisa. Mas, já que a gente está discutindo uma lei, que é uma norma que tem uma força maior, talvez seja prudente a gente deixar isso bem claro logo aqui. Presidente, minhas considerações são essas, eu permaneço à disposição para contribuir no que for necessário. Muito obrigado, doutor. Brilhantes considerações e anotei tudo aqui, tenho certeza que o Igor também queremos contar com a sua participação na construção desse relatório, para que a gente tenha a melhor técnica legislativa aqui possível. É bom lembrar, pessoal, quem está nos acompanhando e quem está participando aqui, e as deputadas, o deputado Mauro Tramonte sabe muito bem, e quando se trata de uma lei que vem do governo, muitas vezes até a própria secretaria tem as suas limitações, já que a nossa experiência aqui na casa demonstra que nada é feito sem o consentimento da Secretaria de Estado da Fazenda, da AGE, da Controladoria do Estado, então, tudo aquilo que nós vamos trazer de sugestões, de mudança no texto, precisa ser acordado com esses outros órgãos. tivemos aqui recentemente a experiência, por exemplo, da reforma administrativa, e quem participou aqui dessa comissão, dos vários debates que nós fizemos, por exemplo, nós conseguimos aqui algumas vitórias, tivemos algumas conquistas, outras não. Vou citar aqui a manutenção do serviço de audiovisual, que a reforma administrativa tinha um texto que praticamente extinguia, a não mudança no que diz respeito à estrutura de museus, do Arquivo Público Mineiro e bibliotecas, mas eu me lembro, por exemplo, que quando a gente fez uma emenda para impedir que a Rede Minas e a Rádio Inconfidência saíssem da Secult e fossem para a Secom, nós ouvimos que isso era inegociável. então não era a vontade, por exemplo, da Secult. Agora, nós seríamos derrotados no plenário, deputada Macaé, deputada Lohana. Então, é bom esclarecer que todas as mudanças que nós vamos propor aqui precisam ter anuência desses outros órgãos. Por isso, quando o doutor Renato fala da ausência aqui também de alguns entes nessa mesa, de alguns representantes, eu entendi também que foi nesse sentido, não é, doutor Renato? Então, só que nós vamos fazer, e eu aqui faço, Andressa, de público esse compromisso, nós vamos fazer um debate para que ele possa ser esgotado. Era a nossa intenção que pelo menos fosse votado o projeto em primeiro turno e que nós tivéssemos um tempo amplo até o segundo turno para se colocar as emendas e tal. Nós não conseguimos isso, o próprio presidente Tadeu pediu que segurássemos esse projeto nesse primeiro momento e nós fazemos aqui, mais uma vez, de público compromisso que vamos ouvir exaustivamente todos aqueles que querem contribuir com esse projeto e ao mesmo tempo negociar o tempo todo com o governo para que o governo possa nos dar a garantia de que nós teremos o melhor texto possível e que o Decentra ele possa atender os anseios da classe cultural e se torne também um exemplo para outros estados, por que não? Com a palavra a vice-presidenta dessa comissão, a deputada Lohana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar todos os nossos convidados que estão online e que estão presenciais. O Igor, o Fiúza, a Andressa, o Tainan, a Ariane, o Renato, o Franklin. Cumprimentar todos vocês e dizer da alegria de nós estarmos aqui juntos discutindo esse assunto tão importante que é o Decentra. Bom, presidente, eu acho que a gente pode partir do princípio de que todo mundo que está aqui concorda que o Decentra é um projeto urgente. Todos nós concordamos, todos nós entendemos que demorou muito na legislatura passada, as questões de discussão em relação à votação de regime de recuperação fiscal, de acordo da Vale, tudo mais, atrasaram um pouco a pauta na Assembleia. E agora, o desarquivamento do projeto é, com certeza, um avanço e uma conquista. Mas eu acho que é importante dizer e reiterar, e eu falei isso na última reunião da Comissão de Cultura. Então, eu aproveito para dizer novamente que o fato de que nós desejamos muito o Decentra não quer dizer que nós não devemos discuti-lo com a profundidade que o tema merece. Até porque, para ser uma salvaguarda, como todos os artistas, fazedores de cultura, galera do audiovisual, todo mundo espera que seja, ele precisa ter sido discutido com profundidade. Porque não dá, nenhum de nós concorda com a gente ter 89% do recurso do Fundo Estadual de Cultura ficando em 184 cidades. Ninguém concorda com isso. Todo mundo concorda que a gente precisa, de fato, interiorizar o recurso e capilarizar o recurso por todos os 853 municípios de Minas Gerais. Eu tenho só uma pergunta, duas perguntas a fazer. Acho que a primeira, o Igor não vai saber me responder de cabeça, mas a gente está fazendo um requerimento de toda forma. As duas são para o governo. A primeira pergunta é, de forma objetiva, quantos cargos existem na Secretaria Estadual de Cultura e Turismo e quantos estão ocupados com a pasta da cultura, com a área da cultura? Isso é importante para que a gente saiba o que de fato nós temos de efetivo dentro daquilo que é previsto e dentro daquilo que de fato é entregue pelo governo do Estado. E a segunda pergunta, agora ela é um pouco mais longa. A gente tem uma questão aqui que ela é uma questão muito clara em relação à visão que se tem do papel do Estado no fomento à cultura. E eu acredito que há claramente uma discordância entre uma parte considerável dos deputados dessa comissão e dos fazedores de cultura e o governo. Veja só, quando a gente pega o Decentra, no artigo 18, tratar assim, são recursos do FEC, primeiro parágrafo, dotações da lei orçamentária. Então, o próprio governo, ao redigir o projeto, reconhece que o primeiro e principal responsável pelos recursos da cultura no Estado para investimento no FEC são obrigação do governo. Se fosse diferente, não colocaria a dotação orçamentária na LOA como o primeiro parágrafo dos recursos existentes para o Fundo Estadual de Cultura. Apesar disso, a gente sabe que o que banca de fato o Fundo Estadual de Cultura são os recursos que os fazedores conseguem através das suas buscas quando eles colocam os 35% ou percentuais diversos que tem que direcionar obrigatoriamente para o FEC. Então, o que eu queria saber de forma muito objetiva é se existe uma perspectiva, especialmente considerando a muito provável aprovação do Decentra aqui na casa, de ampliação do recurso da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo para o Fundo Estadual de Cultura e para abertura de editais. Então, essa é uma pergunta muito objetiva, se o que é investido hoje é 0,1%, vai ampliar para 0,2%, para 0,15%, eu tenho certeza que o percentual é o que menos nos importa, o que a gente precisa é ver no horizonte uma perspectiva de ampliação. Regresso, a gente não vai aceitar de forma alguma, mas do jeito que está, o próprio governo se contradiz. Não tem como o governo colocar no texto de um PL como o primeiro responsável por dotação orçamentária para o fundo o próprio governo e o próprio governo não cumprir isso na prática. A prática legislativa tem que combinar com aquilo que é feito pelo Executivo de forma prática e pragmática e hoje não está combinando. Então, eu queria saber se tem essa perspectiva de ampliação. Dizer também que o nosso papel enquanto deputados que, a maior parte, não todos, mas enquanto deputados que estão na oposição é ampliar o ponto de vista. A gente tem a perspectiva e mais do que a perspectiva, a obrigação de fazer com que a gente veja para além do horizonte. Porque quem está disposto a ver só o que está no horizonte normalmente é quem vota com o governo. A gente quer ver além porque a gente quer explorar todas as possibilidades. Então, saber se nós temos essa perspectiva de ampliação do recurso investido é muito importante. E eu também quero saber se nós protocolarmos uma emenda aqui na casa ao Decentra garantindo que fica proibida o contingenciamento de recursos do Fundo Estadual de Cultura pelo menos no percentual que foi conquistado pelos artistas, pelos fazedores, pelos produtores, se essa emenda seria bem vista pelo governo. Eu pergunto isso, até queria que você me respondesse no microfone. Eu pergunto isso por quê? Porque os deputados governistas só votarão favoravelmente a essa emenda se existir um compromisso público do governo de que ele é favorável. E a gente sabe que proibir o contingenciamento do fundo, a gente não pode fazer isso porque nós estaremos interferindo nas funções administrativas do Poder Executivo que tem a liberdade de lidar com a sua dotação orçamentária e com o recurso disponível da forma que entender melhor de acordo com a situação fiscal do Estado. Porém, eu acho que é inadmissível que a gente entenda que é plausível contingenciar recursos que nem foi o Estado que colocou lá. Contingenciar recursos que foram os fazedores de cultura que conquistaram e que obtiveram pro fundo. Então, nós faremos uma emenda nesse sentido. Eu convido todos os deputados da Comissão de Cultura porque eu acho que essa tem que ser uma emenda coletiva, inclusive para mostrar a nossa força e mostrar que a gente está alinhado nesse propósito e saber se o governo vê com bons olhos porque aí a gente já consegue convencer os deputados governistas a votarem junto e com certeza vai ser muito bom. Então, são três perguntas na verdade. A primeira, em relação ao número de cargos vagos e efetivamente ocupados para a cultura dentro da secretaria. A segunda, em relação à perspectiva do horizonte de ampliação de investimento que a secretaria coloca dentro da LOA para que a gente consiga bancar os editais, bancar as atividades. E a terceira, em relação a como vocês veem, se é favorável ou se é desfavorável, uma emenda ao projeto de lei que proíba, de fato, o contingenciamento ao menos do recurso que quem faz cultura nesse Estado coloca dentro do fundo. Obrigada, presidente. O que agradeço, deputada Lohana, antes de passar a palavra para o Igor, enquanto ele se prepara para responder as suas perguntas e as considerações anteriores, algumas participações aqui. A Marcela Bertelli, aqui de Belo Horizonte, cumprimentos à mesa de mais membros da Comissão de Sociedade Civil presentes. Sou Marcela Bertelli, representante da cadeira de música do CONSEC. Precisamos de mais debates sobre o projeto atual decente tramitando na Assembleia e, entre outras coisas, conhecer a análise feita pela Secult nos dados de captação de recursos para alterar a contrapartida das empresas ao Fundo Estadual de Cultura. Vamos te convidar também, Marcela, para fazer parte desse grupo de trabalho. Aqui, não deixou o nome, mas alguém de Conceição do Mato Dentro, saudando a cultura viva. e o Roberto de Bocaiúva. Bocaiúva precisa ser lembrado pelo Decentra Minas e a terra do Universal Betinho, do Eclipse que mudou o caminho da ciência, do Centro Mineiro do Mel, santuário desde ontem, devido à fé do povo e dos milagres por mais de 300 anos de turismo religioso e sede do ponto de cultura a Consol. Roberto de Bocaiúva participando. Com a palavra, Igor Arce Gomes, subsecretário de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Vamos lá. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Também, boa tarde à minha bancada, deputada Lohana, deputada Macaé, deputado professor Cleiton, deputado Mauro Tramonte, meus colegas do CONSEC, professor, muito prazer revê-lo. Eu gostaria de iniciar a minha fala reforçando o que é o Decentra. Como que a gente detalha o Decentra, o que nós pensamos quanto a Decentra, o que a Secretaria de Cultura e Turismo pensa quanto a Decentra. E o PL Decentra é apenas uma cereja de um bolo que nós viemos construindo desde a gestão do secretário Leônidas no ano de 2021. O Decentra, ele é o resultado, por exemplo, professor Cleiton, da Lei Aldir Blanc, que termina amanhã, no dia 11 de julho, onde nós cadastramos pela primeira vez mais de 800 municípios para receber o recurso da Paulo Gustavo, perdão, da Paulo Gustavo. Na Lei Aldir Blanc, nós tínhamos um pouco mais de 600 municípios cadastrados. Isso é descentralizar o recurso. São mais municípios envolvendo, com a Secretaria de Cultura e Turismo, acreditando na nossa força, na nossa comunicação, e por isso eu também agradeço e parabenizo a minha equipe toda da Secretaria de Cultura, que fez uma força-tarefa, um ativo de ligações para cada município, perguntando a importância de fazer o cadastro para Paulo Gustavo. Isso é Decentra, isso é descentralizar recurso, é pensar no município que está lá no norte de Minas. também é descentralizar recurso quando a gente faz pela primeira vez editais para municípios, sendo que estava previsto na legislação desde a sua primeira vez na Lei da Cultura. Foi na gestão do secretário Leônidas que nós fizemos editais para municípios no qual a nossa colega Andressa falou. É também descentralizar recursos. Pensar em descentralizar é também fazer com que pessoas que nunca tiveram acesso a editais tenham acesso a editais pela primeira vez. de 2011 a 2015 não tivemos aumento nenhum de cadastros na plataforma digital. De 2015 até 2021 tivemos um aumento pouco considerável. Até 2021 nós tínhamos 7 mil cadastros na plataforma digital. Isso não sou eu falando, são números, é gráfico. E eu posso, de repente, com requerimento, eu posso até passar para vocês. Depois do ano de 2021, hoje nós estamos batendo mais de 20 mil cadastros na plataforma digital. Quando eu falo 20 mil cadastros na plataforma digital, são pessoas aptas a se inscreverem em editais como Desperta, como Afro-Mineridades, como todos os outros editais que nós fizemos anteriormente. Isso é descentralizar o recurso, é descentralizar o acesso, é fazer com que pessoas que nunca tiveram acesso a recurso tenham. Editais como o Museu Seguro, que foi em 2020, 2019, tiveram 5 pessoas cadastradas, e eu discordo da Andressa quando fala que é de pagamento de OSCs, porque não foi em sua supremacia, na maioria das OSCs foi porque as OSCs não tinham nem as documentações, e a gente prorrogou o edital duas, três vezes, como nós fizemos com todos os editais, a gente prorroga os editais, não é uma vez, não, é duas, três, tem edital que a gente prorrogou quatro vezes, e o Museu Seguro foi um dos editais que nós prorrogamos sim mais uma vez, e com o problema de documentações, as OSCs não receberam seus recursos, não receberam mesmo. E isso é também a descentralização, mas o Desperta, que foi o primeiro edital do secretário de Ondas, foram mais de 900 inscritos para 300 premiações, isso no primeiro edital de fundo que nós fizemos pelo fundo, isso é descentralizar o recurso. E o PL descentra é para mudar essa legislação que quando a gente fala de captação de recursos, aí professor, como é bom escutar os seus argumentos com fundamento, que eu vou levar de toda maneira para a minha AGE, para a minha consultoria, porque foram pertinentes, foram comentários pertinentes que são importantes sim, sobretudo, a contrapartida de 3% a 5% referente ao teto de renúncia. É importante sim que nós saibamos disso e a controladoria saiba disso. Então, foi pertinente, eu anotei essa informação e não tenha dúvida que eu levarei ela para a minha consultoria. Referente ainda ao PL descentra, agora, mostrando todo o trabalho de descentralização que nós estamos fazendo, a maioria do recurso fica aqui em Belo Horizonte, mas não é só em Belo Horizonte, a gente já fala isso em toda audiência, se pegar meus VTs aí, pode ser que reprisar, eu falo isso, é exatamente a mesma frase, fica na zona sul de Belo Horizonte, nas mãos das mesmas pessoas e a gente sabe, inclusive, do interesse de algumas pessoas que defendem a prorrogação da votação do PLD Centro, justamente porque tem acesso a esses recursos. Mas, se você for ao interior de Minas Gerais, que são os maiores beneficiados ao Vale de Quichonha, que está faltando pessoas que defendem o Vale de Quichonha, as pessoas que defendem o Inaí, Paracatu, cadê o norte de Minas, se expressarem? Cadê as pessoas do norte de Minas, do Vale de Quichonha, que precisam do recurso? Cadê o recurso de captação de recursos pela nossa lei do Estado que não chega lá? Do sul de Minas chega, pouco mais chega, mas Belo Horizonte é a concentração, dos recursos, sobretudo na Zona Sul. E o Descentra vai ser importante não só para os proponentes culturais, mas para as empresas também. Porque, a partir do momento que pequenas empresas podem fazer com que se juntem como se fossem cooperativas e elas unem para fazer o aporte de um projeto com a festa do milho, com a festa do café, com a festa de qualquer outra questão no seu município, isso faz com que empresas que nunca tivessem patrocinado projetos antes patrocinam pela primeira vez. Então, é uma via que trabalha com a geração de emprego e renda não somente para os agentes culturais, mas também para os empresários. E o Descentra não é também só para os empresários com os agentes culturais. A gente tem que pensar na formação e na capacitação. E a gente já tem trabalhado com isso. O Descentra faz com o Seculte no município, aí vai toda aquela galera ali, Janaína, Célia, Bruno, Lucas, toda a minha equipe da Escritaria de Cultura e Turismo, fazer com que as pessoas se conscientizem, formam pessoas, habilitem pessoas nas nossas plataformas, nos nossos sistemas, para que elas saibam e aprendam, como, por exemplo, escrever um projeto na plataforma digital. Isso é descentralizar informação, descentralizar conhecimento. e a gente tem ido a município todos os meses. No último mês foi em Uberlândia e foi uma comitiva de 10 pessoas com treinamento de 3, 4 dias. E a gente tem feito isso todos os meses com municípios de médio, grande e pequeno porte desde o ano de 2021, quando a gente fala do PLD Centra, porque a gente sabe da importância da formação. E se não fosse essa formação, a gente não teria chegado no número que nós chegamos hoje sem a menor dúvida na Paulo Gustavo, sem a menor dúvida no edital do Afro Mineridades com mais de 300 inscritos, ter ultrapassado mais de 20 mil pessoas na plataforma digital aptos a se inscreverem em editais. E isso eu concordo com vocês. Precisamos de pessoas. Com toda certeza, isso todo mundo sabe, não é? Toda audiência pública aqui, por mais que a audiência pública, o título é sobre X, vamos falar de A, fala-se de pessoas. A gente não tem a menor dúvida disso. E o pleiteio já foi feito, tanto com a CEPLAG, quanto as secretarias responsáveis, e eu agradeço, inclusive, deputado, por fortalecer isso e demais pessoas que saibam da nossa importância, porque a gente tem feito isso tudo com uma secretaria com poucas pessoas, como vocês sabem. E é muita entrega. É muita entrega. Respondendo a uma pergunta que eu não me lembro se foi, acho que foi o Franklin, eu quero tomar isso para mim, tá? Eu me responsabilizo. Queria que você estivesse aqui para eu te pedir desculpa quanto a ponto de cultura e a cultura viva, porque a cultura viva, ao contrário do que a gente tem, parece ter mostrado, cultura viva tem se tornado um dos assuntos mais falados dentro da Secretaria de Cultura. não tem um mês que nós fizemos a posse, eu estava de férias, infelizmente, mas não tem um mês que nós fizemos a posse de todos vocês. Nós fizemos a publicação em pouco mais de três meses. Então, essa bola, quem comeu foi eu que não está no texto. Então, eu te peço desculpas por não estar no texto desse novo PLD Centra e não tenha a menor dúvida que a gente fará uma retratação no texto, inserindo-se, a gente não quer revogar de maneira alguma a cultura viva, pelo contrário, a gente quer fortalecer e estar cada vez mais ao lado de vocês, dos pontos de cultura, porque a gente sabe a importância de vocês. A gente já, eu conversei já pessoalmente com você em algumas situações e cada vez mais próximos, porque a cultura é uma religião só. Então, eu te peço desculpas quanto a isso, porque isso foi uma responsabilidade minha, porque passou desapercebido. E nós faremos uma retratação no texto. Nas demais informações, eu já peguei o seu documento porque o deputado professor Clayton, ele repassou para o meu telefone. Eu vou encaminhar, vou fazer uma análise junto com a minha equipe, também não vai ser uma análise aqui nessa bancada que eu vou responder todas as informações mais técnicas, mas eu farei uma retratação junto com a minha equipe técnica e também com a minha advocacia e os meus conselheiros, para que a gente possa responder item por item. E o que for viável, não tenha a menor dúvida, porque parece, quando eu escuto, e aí, Andressa, até para você, desculpa, mas a gente, é a secretaria que tem feito mais audiência pública nessa casa. É a secretaria que tem se aberto mais ao diálogo de todos os tempos. A gente faz... É, mas eu sei que eu estou presente aqui pelo menos duas vezes por mês, para a gente discutir diversas demandas. e não só sobre a cultura. O CONSEC, a gente faz reuniões, poxa, toda vez, e a gente discute os editais na reunião do CONSEC, sim, isso fica na ata. Então, eu te peço desculpa só por discordar de você, porque isso está na ata, a gente fala sobre o cronograma dos editais, a gente faz reunião quase que mensal e nunca tivemos uma secretaria de cultura tão aberta ao diálogo. Acho que é assim. Por isso que eu não concordo com as suas palavras. e me desculpa quanto a isso. E, por último, se eu não respondi nenhuma outra, vocês podem fazer a pergunta novamente. Deputada Lohana, as suas três perguntas, eu sou favorável, sim, à emenda quanto ao contingenciamento que você falou, não tenho a menor dúvida que quanto ao subsecretário, eu vou defender isso, sim, junto com a minha equipe, eu acho importante. É um dos assuntos que a gente mais comenta na Secretaria de Cultura. Então, eu sou favorável, sim, não tenho a menor dúvida. As suas outras duas perguntas que é referente aos cargos, eu não sei te falar o número aqui agora. Se você me der um tempo de até manhã, eu te respondo os cargos precisamente que estão, isso eu pego com o meu RH sem problema nenhum. Essa outra pergunta foi... O horizonte de perspectiva de ampliação de investimento. Sabe por que que eu perguntei isso, Igor? Porque não dá para a gente só investir Paulo Gustavo, Aldir Blanc, e ficar no 0,1% para sempre. Até mesmo porque a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc são recursos federais e a tendência do Decentra é aumentar os nossos recursos, do Estado. A gente quer trabalhar com recurso federal porque a gente acha importante fazer com que o recurso chegue em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. E a gente está trabalhando com isso. Agora, o Decentra é para fazer com que a nossa lei seja tão eficaz quanto a Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, com que o Decentra também chegue em todos os municípios. É essa a nossa meta. Então, com o tema e a menor dúvida, o PL Decentra aprovado será sim o nosso pleiteio de aumento de recursos, da ampliação do recurso. Obviamente, que eu não sei de falar o percentual, se vai ser 0,2%, 0,3%, mas é sim uma pauta na nossa... O secretário Leônidas sempre fala isso nas nossas reuniões, que a gente está preiteando aumento, só que a gente não consegue precisar. Obviamente, qual será o percentual? Mas é sim, na nossa pauta, não tem a menor dúvida. Toda semana, na reunião entre os secretários, a gente conversa sobre isso. Gente, se tiver alguma pergunta, como foram tantas pessoas, pode ter passado desapercebido alguma aqui, eu estou à disposição para qualquer dúvida que você tiver. Eu queria saber o que eu te perguntei. O que vai ser feito realmente com relação ao quadro? Uma resposta objetiva. Nós, secretários de Cultura, pedimos ser plaga para abrir um concurso, foi isso que foi feito? Não só com a CEPAG, porque essa resposta já foi feita várias vezes. Sim. É porque você falou da EMC, você já falou na audiência anterior, eu vou te responder a mesma coisa que eu te respondi na anterior, que poderia também pegar o vídeo. Terá um chamamento que nós faremos com a MGS, a EMC continua da cultura, a EMC continua trabalhando na Paulo Gustavo e a gente está pleiteando um concurso com a CEPAG. Agora, isso não depende somente da Secretaria de Cultura e Turismo. Se você puder endossar com outras secretarias, a gente está à disposição. Esse aqui é o ponto. Mas é a mesma resposta que eu dou, inclusive, para você na audiência do passado. Não, na EMC nós não discutimos isso. Discutimos, sim. Não, na EMC nós discutimos a ira da EMC, a audiência que eu estive aqui da EMC, foi a ida da EMC para a SECOM. Também. E eu não te questionei. Não, eu também de cargo, mas tudo bem, está respondido. Não te questionei. E a outra é, vamos ter um plano de atuação para a cultura do Estado, ou seja, de forma prática? Esse plano está pronto. É isso que pretende? Esse plano está pronto. Aonde que ele está? É porque eles serão publicados no site da Secretaria de Cultura e Turismo na medida que o governo for autorizando, mas independente da Secretaria de Cultura. E uma coisa que eu gostaria só de comentar, que eu acho que é importante, uma vez que o governo doa Estado e o Estado é interior e capital, às vezes me parece um pouco, não estou te acusando de fazer isso não, que parece que os produtores de cultura de Belo Horizonte vão ser demonizados porque a maior parte dos recursos fica aqui. Isso é um histórico do Brasil. Cabe a gente corrigir essa questão. Não é uma questão de uma guerra de interior e capital. O que eu acho é que a gente precisa ter mais recursos e essa forma como foi trabalhada agora o Dom Paulo Gustavo de fazer o quê? No entendimento de quê? O município tem que aprender a fazer gestão de cultura. E isso o Estado tem que ajudar. Da mesma forma que o Ministério da Cultura está agindo bravamente junto com o governo dos Estados para poder formar esses gestores. É essa forma que a gente faz. E uma pequena cutucada não vai para vocês, apesar da bancada do Novo ter votado contra Paulo Gustavo, contra a Leodir Blanc e contra a Leodir Blanc dois. Apesar de tudo isso, Minas está fazendo isso. Mas isso é uma discussão. Eu concordo, Fioza, mas é uma discussão assim. Quando a gente encontra com secretários nacionais, se for perguntar, por exemplo, para secretários do Nordeste, eles vão falar que empresários pegam o imposto de renda lá do Nordeste e patrociram projetos da Lei Rouanet na região Sudeste. Então, essa informação não cabe somente do ICMS, mas também da Lei Federal. É... Viva a reforma tributária que vai eliminar essa guerra fiscal e essa guerra também entre capital e interior. eu passar a palavra para a deputada Macaé. Agora, é interessante algumas colocações aqui do Igor e aí o Guilherme me faz lembrar ainda dentro da pergunta da deputada Lohana se a Secretaria de Cultura e Turismo aceitaria a emenda dessa dessa comissão. Se o Igor pudesse responder, mas eu respondo por ele, diria, desde que o pessoal do Novo não descubra que essa emenda vai estar presente aqui no Decentra. A gente sabe como que funciona ali a visão do partido em relação à questão de ser o Estado principal mecenas e da renúncia fiscal que vem também por parte do Estado. Deputada Macaé, suas considerações. Boa tarde, professor Clayton. Quero cumprimentar aqui todos os colegas, deputados, Mauro Clamonte, Lohana. Cumprimentar aqui a todos na mesa. Olá, Bela, eu preciso pegar minha cola aqui, gente, para saber o nome, para falar o nome de todo mundo. A Zem, que está aqui do meu lado. Cumprimentar o secretário. Bom, vou começar dizendo para o secretário que provavelmente em todas as audiências que ele vier aqui, nós vamos perguntar do concurso da cultura, porque isso é uma coisa que nos inquieta e faz parte da cultura dessa casa. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para pressionar, para dizer pontos que são muito importantes para o desenvolvimento da cultura, do setor cultural do nosso Estado. e ter uma secretaria frágil, a gente sabe que fragiliza a área. Então, a gente está no nosso papel. Eu acho que é isso mesmo, você vai ouvir isso várias vezes, tem a ver com o lugar, com a função que você ocupa. Isso não é pessoal, isso tem a ver com a nossa visão de construção de política pública e do Estado. Eu falo isso porque é bom a gente pensar sobre isso. A gente estava aqui no início dessa audiência com uma participação virtual dizendo da dificuldade de participar dessa audiência, mostrando o rosto aqui, porque a cidade que ela está é muito difícil essa conexão pela internet. Então, a gente também precisa compreender que o de Centra, ele precisa dialogar com essa pluralidade de Minas Gerais e com a pluralidade dos fazedores de cultura. Então, assim, para mim é importantíssimo, professor Cleito, a realização dessa audiência, inclusive porque a gente estava aqui com uma percepção de que é preciso ter muita agilidade, muita rapidez para aprovar o de Centra, mas nessa audiência a gente está vendo que tem muitos pontos aqui que precisam ser aprofundados e acho importantíssima a Constituição do grupo de trabalho para que a gente construa e aprove essa legislação, mas que ela dê conta de cumprir o papel a que ela se propõe, porque muitas vezes o que a gente vê é a gente estabelecer um título, e hoje é muito comum isso, fala de Centra, mas o instrumento não de Centra. Então, a gente precisa estar atento para a gente fazer valer o que está se colocando como proposição. então, como é que nós vamos trabalhar? E aí, aqui, algumas pessoas já citaram, eu gostei muito do colega, do colega até que disse da questão da premiação que não aparece, e eu queria destacar aqui dois aspectos, eu fiz algumas emendas, mas eu gostaria de falar sobre isso. primeiro, da falta que eu senti de um texto que fale das ações afirmativas, texto esse que a gente já encontra na legislação federal. Então, nessa linha, eu acho que é importantíssimo a gente tratar de ações afirmativas e reparatórias dos direitos, por meio de editais específicos. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa pensar em como incorporar, inclusive, porque a gente já tem referência na legislação nacional. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é da possibilidade da Secult prever, em alguns casos, a busca ativa de agentes culturais que são integrantes dos grupos vulneráveis. Essa é uma ação importante, porque muitos grupos, eles estão tão fora, não é, gente? Sempre passaram, sempre tiveram tão desprotegidos que toda essa linguagem que a gente fala aqui não os acessa. E mais do que isso, quando a gente fala da busca ativa, é bom a gente lembrar também que essa legislação, ela precisa prever e admitir a inscrição de propostas por meio de oralidade. Esse também é um aspecto muito importante, principalmente quando a gente está pensando em povos e comunidades tradicionais. Eu trago aqui esses dois pontos, a gente tem vários outros pontos que a gente gostaria de discutir, mas queremos poder aprofundar isso no grupo de trabalho. E acho que, na construção de uma legislação da importância como essa num Estado como Minas Gerais, gente, porque não é brincadeira. Eu conversava com representantes do Ministério da Cultura sobre a lei Paulo Gustavo e a gente falava que, por exemplo, fazer 100% de adesão da lei Paulo Gustavo no Rio de Janeiro significa 10% dos municípios mineiros. Então, o desafio de Minas Gerais ele é gigantesco. Então, também a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado, ter paciência, não é, gente? Ter paciência, ter capacidade de dialogar e ter tempo para essa escuta. Porque a gente pode fazer rápido, mas, com certeza, quando a gente faz rápido, nós vamos estar excluindo muita gente. Então, a necessidade de espaços, de fóruns específicos, de participação, de diálogo, da gente conseguir aproveitar essa oportunidade e trazer para essa legislação mecanismos que nós estamos aprendendo no próprio processo de articulação tanto da lei Aldir Blanco quanto da lei Paulo Gustavo. Então, eu queria aqui, professor Cleiton, trazer essas contribuições, pedir o Igor aí, tenha paciência, pedir o Leônidas, só para variar, vem aqui também para debater com a gente, não só quando vai fazer prestação de conta, só nos dias da prestação de conta, mas é fundamental dialogar para construir. Eu acho que se trata disso, nossa função aqui nessa comissão é esse o nosso interesse. E aí, nós estamos todos aqui em defesa da política e da cultura, mas nós não temos uma única religião, certo? a cultura não é a nossa religião. Inclusive, a gente pode ter gente que nem tem religião. Então, assim, é na pluralidade, a gente quer construir na pluralidade. Está bem? Obrigada, deputada Macaia. Eu só me lembrei aqui, o Fiuza, a gente tem batido nessa tecla não só na Secretaria de Cultura, mas também em outros serviços prestados pelo Estado. E, se tivesse aqui a Secretária de Planejamento, ela responderia o seguinte, nós não podemos fazer agora concurso público porque vai furar o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, ao mesmo tempo, a gente questiona se não pode fazer concurso para cultura. Nós estamos com 400 vagas para auditor fiscal do Estado com salário de 30 mil reais. e estamos com 180 vagas para a AGE com salário médio de 35 mil reais. Um deles dá 1 bilhão e 200 por mês. Exatamente. Então, você não tem condições de fazer para determinados setores porque para outros você pode. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem que valer para todas as áreas. É uma crítica que a gente tem feito aqui. deputado Mauro Tramonti com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui a mesa todas as deputadas, todos os presentes. Pois é, o negócio é muito complexo, é muito grande, são muitos artigos, muitos incisos, enfim, a gente está estudando com todos os detalhes. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe da Secult, que a gente acompanha de perto essa equipe sabe do trabalho que eles realizam. A gente está sempre ligado, sempre trocando umas ideias. Como o Igor falou, me surpreendeu aqui quando o Leônidas, que é o secretário, esteve aqui na época, um tempo atrás, e falou sobre os valores da cultura. Boa parte, como o Igor falou, que eu fiquei muito surpreendido, quase mais da metade ficava na região centro-sul, não do estado, mas centro-sul de Belo Horizonte. Eu quase caí de costas quando eu vi isso daqui. Por isso que esse Decentra é tão importante, esse projeto 2976, para justamente isso, descentralizar tudo isso aqui. Nós não podemos ficar aqui na mão de poucas pessoas ou poucas agências, seja lá o que for, 90% quase de um valor na região do centro-sul, enquanto outros não têm absolutamente nada. Então, eu acho que isso é muito importante. Outro dado aqui, eu queria falar para o Tainan, Paz, Tainan, nós temos uma lei de nossa autoria, que é a número 23556 de 2020, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a folha de reis e congado, bem como os seus saberes, celebrações, formas de expressões e lugares a eles associados. Então, eu gostaria de falar que existe essa lei de nossa autoria, de número 23556, que também você pode saber mais detalhes junto à própria Assembleia. É só você puxar aí, Tainan, que você vai ver que essa lei é muito importante. E eu, que sou presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, Igor, eu fico muito feliz dentro desse projeto também, saber que a nossa gastronomia e cultura alimentar estão sendo apreciadas e beneficiadas. E a gastronomia mineira não pode ficar de fora, porque ela gera muitos empregos a cada dia. Você vê aí a Expo Cachaça agora, outros eventos aí, sendo lembrada e contemplada nesse projeto nos deixa também muito animados. Bem, outro detalhe aqui rapidinho, que nós anotamos que é tanta coisa para a gente falar, mas vamos lá. Como nossa Comissão de Cultura se preocupa, eu gostaria de mais uma vez aqui lembrar que a Lei Paulo Gustavo não basta somente cadastrar. Não é, Igor? Eu gostaria que se você deixasse bem claro, eu já sarei Paulo Gustavo, não basta apenas cadastrar. As cidades têm que ficar acompanhando. Até hoje são 804 municípios que se cadastraram, mas somente o cadastro não quer dizer que estará apto o município a ter aí a sua aprovação. Então, eu gostaria de aproveitar aqui a TV Assembleia que fala para centenas de municípios que o prazo final é amanhã e tem que acompanhar. é muito importante essa lei, ela é extremamente importante para o nosso Estado, então, não basta somente cadastrar, tem que acompanhar de perto como é que está tudo processado. Então, você que está nos assistindo em alguma cidade aí, procure saber que até amanhã. E também, eu gostaria de finalizar, professor, essas audiências nossas, justamente para tentarmos apresentar algumas emendas durante o debate, o trânsito desse projeto, como uma que nós estamos apresentando aqui, eu peço licença, nós vamos apresentar aqui essa proposta de emenda, altera o inciso quarto do artigo seis da lei 22944-2018, passando a vigorar na seguinte redação. Artigo sexto, música e educação musical, valorização das bandas tradicionais, maestros e músicos, para que possam ser reconhecidos também, não é, Igor? Tem que preocupar em destacar esses ícones também. Então, eu gostaria de deixar essa contribuição dizendo que outras emendas nós vamos apresentar, o projeto é extenso, tem que ser estudado para as nossas assessorias e faz parte da democracia, é olhar, ver o que for bom e a gente espera manifestações públicas também, que a gente sempre falou que essas audiências públicas, não somente para nós não, que estamos aqui deputados e pessoas envolvidas, tem muita gente que não aí está envolvida, mas pode sugerir, pode entrar em contato conosco, com as nossas comissões, com os nossos gabinetes, para poder também ajudar a dar sugestão de melhoria. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso abraço ao Igor, toda a sua equipe, pelo trabalho que realiza, eu sou testemunha, um grande abraço, muito obrigado. Presidente Lohane, é só isso, obrigado. Obrigada, deputado Mauro Tramonte, todos os convidados já se pronunciaram na tarde de hoje, não já? Então, eu passo a palavra para o subsecretário Igor para que ele possa complementar a sua fala. Obrigado. Obrigado, deputada Lohana. Somente agora agradecer mais uma vez essa oportunidade da audiência, é sempre muito importante discutirmos qualquer assunto referente à Secretaria de Cultura e Turismo e nós estamos sempre à disposição, não somente eu, mas o secretário de Ondas também, a secretária de Junta Milena, o Sérgio, o subsecretário de Turismo, estamos todos à disposição dessa casa. Gostaria de parabenizar e agradecer meu colega Gustavo da Rede de Municípios que, sem essa contribuição, a sua contribuição, nós não teríamos chegado nesse número de 805 municípios que ainda vai aumentar, a gente ainda tem até o final do dia de amanhã referente à Lei Paulo Gustavo, muito importante também. E também falar referente a um único assunto, o deputado da Macaé, que não tem a menor dúvida, a gente está aberto ao diálogo, é uma secretaria de diálogo, a gente tem conversado muito, inclusive, com o Ministério da Cultura, eu tenho feito várias reuniões com o Ministério da Cultura, inclusive, não somente com o Tiago, mas com a própria Margarete Menezes, nossa ministra, nos articulando, interlocutando completamente em todo o Estado de Minas Gerais. Somente isso, e nos colocar à disposição para todo o Estado de Minas Gerais, aos nossos colegas que estão nos assistindo, a essa casa e demais deputados. Muito obrigado hoje. Bom, obrigada, Igor. Eu gostaria de saber se alguém quer se manifestar novamente ou se está cumprida a finalidade da nossa reunião. Bom, perfeito. Então, todas as manifestações tendo sido feitas, eu agradeço aos convidados por participarem da nossa reunião e cumprida a sua finalidade. Ah, ainda tem requerimento para eu votar? Bom, então está bom. Então, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento número 3021 de 2023, de autoria coletiva do presidente da comissão, deputado professor Clayton, deputado Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves, que solicita à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providências para que o decreto de regulamentação da política cultura viva seja elaborado com a participação do Comitê Gestor da Política Cultura Viva no Estado e do CONSEC e publicado o mais breve possível de modo a viabilizar os instrumentos de fomento aos pontos de cultura no nosso território. Também, o requerimento tem comissão número 3.122, de 2023, que solicita que seja manifestada, seja formulada a manifestação de repúdio a Herculano Mineração pela tentativa de constrangimento aos grupos de Congá do município de Serro que se recusaram a receber valores da empresa durante as festividades realizadas pelo reinado de Nossa Senhora do Rosário. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação o Herculano Minerador no retiro de Sapecado sem número Zona Rural Itabirito CEP 35 457 899. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton e da deputada Bela Gonçalves. Em votação aos requerimentos as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Sendo assim estão aprovados os requerimentos. Chega à minha mesa também o requerimento número 3175 de 2023 de autoria coletiva deputado professor Cleiton deputada Lohana deputado Mauro Tramonte deputada Macaé Evaristo. Os deputados solicitam que seja encaminhada a polícia civil em Uberlândia a pedido de providências para que apure as circunstâncias que caracterizam intolerância religiosa e possível crime de ódio e racismo cometido contra integrantes do Terno de Moçambique Estrela Guia durante o trajeto pela rua o professor Pedro Bernardo da celebração da bandeira do aviso evento que abre a festa do Congado em Uberlândia determinando a autoria do arremesso de ovos em membros do Estado Terno de Moçambique feito por condômino ou condôminos de edifício situado na referida via. Em votação em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram sendo assim aprovado o requerimento e o requerimento número 3.176 de 2023 de autoria deputado professor Cleiton deputada Lohana deputado Mauro Tramonte deputada Macaé Evaristo solicita que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que disponibilize os dados relativos aos diversos mecanismos de financiamento e fomento à cultura em Minas Gerais nos últimos 4 anos incluindo dados consolidados sobre valores disponibilizados no âmbito do incentivo fiscal dívida ativa e FEC abrangendo perfil dos patrocinadores segmentos culturais beneficiados bem como os dados sobre regionalização em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram sendo assim aprovado o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada a todos para a próxima reunião Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto